Música Boa noite meu irmão, minha irmã Povo amado de Deus Nessa noite eu te convido irmão e irmã A consagrar nesse momento Os seus olhos, os seus ouvidos A sua boca, o seu coração Para que nessa oração, nessa reunião de oração Você possa estar aberto à palavra do Senhor E eu te convido nesse instante A fechar os teus olhos E consagrar Inteiramente o teu ser A Nossa Senhora Oh minha senhora e também minha mãe Eu te ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Vai se consagrando a Nossa Mãezinha Consagra a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca Tudo isso Desejo que a voz pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade nossa Amém Como coisa e propriedade vossa Amém Viva Nossa Senhora Viva Viva Amém, Senhor Jesus Como é maravilhoso Como é maravilhoso nós podermos estar nessa noite reunidos E colocar o nosso ser, nosso pensar, nosso falar Nas mãos de Nossa Senhora, né? Onde ela já veio consagrar a cada um de nós Para que nós possamos estar de coração aberto Para receber tudo aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós Irmão Irmão Eu não conheço a tua dor Eu não conheço a tua vida O momento no qual tu estás vivendo Mas o Senhor, ele conhece Ele conhece a tua dor Ele conhece o teu sofrimento A tua angústia Ele te conhece Ele te conhece na mais grande intimidade do teu coração E quando nós iniciamos consagrando O nosso coração, a nossa mãezinha É para que ela pudesse já ir nos esvaziando De toda angústia, todo medo Toda solidão, toda dor, todo sofrimento Que ela viesse consagrar os nossos ouvidos Para que a gente não ficasse a escutar as coisas mundanas Que muitas das vezes nos afastam do nosso caminhar Que ela pudesse consagrar os nossos olhos Para que a gente não pudesse enxergar Aquilo que não nos faz bem Aquilo que nos deprime Aquilo que nos magoa Ela veio consagrar o nosso ser inteiramente Para que nessa noite Para que nessa noite nós pudéssemos estar aberto A palavra do Senhor Eu, você Nós fomos os escolhidos por Deus Para estarmos aqui Nesta noite E como prova, meu irmão De tudo aquilo que o Senhor Vem colocado na tua vida Sejam as coisas boas Sejam as coisas ruins Jamais Jamais deixe de agradecer a Ele No teu levantar No teu deitar Porque Deus não faz nada à toa Deus não nos dá nada Que não seja De acordo com a vontade dEle Ou Ele não nos dá nada daquilo Que a gente não possa segurar Mas nessa noite O Senhor vem vos dizer Que Ele quer escutar você Ele não só quer falar com você Como Ele quer escutar você E eu te convido Meu irmão e minha irmã Nesse momento Onde o teu coração Já foi consagrado Onde o teu ser Inteiramente Foi consagrado Tu possas agora Abrir o teu coração Abrir ao Senhor Com o teu louvor Com o teu clamor E vai falando ao Senhor Vai clamando ao Senhor Vai louvando Vai fazendo da forma Que o teu coração Pede nesse momento Meu irmão Mas vai falando com Deus Porque hoje Ele quer te escutar E você vai dizendo a Ele Senhor Eu estou aqui Diante de ti Nessa noite Senhor Jesus Porque tu Me escolher Já está aqui E eu como Filha Ou filho Eu estou aqui Inteiramente Senhor Jesus Para te escutar Para falar contigo Para colocar As minhas aflições Os meus medos As minhas melancolias O meu sofrimento Senhor Jesus Para que tu Para que tu possa Senhor Jesus Tomar de conta De tudo isso Senhor Jesus Que não me pertence Senhor E que tu Possa encher A minha vida De toda graça Senhor Jesus Porque sou tua filha Sou teu filho E como prova Do meu amor Senhor Jesus Eu quero estar aqui Diante de ti Nessa noite Inteiramente Senhor Jesus Disposta Ao teu louvor Ao teu clamor Eu quero que tu Faças em mim Um vaso novo Nesta noite Senhor Eu não quero mais Viver em cacos Eu quero ser Um vaso restaurado Eu quero ser Um vaso novo E por confiar Em ti Nessa noite Eu vou clamar Senhor Eu vou clamar Ao Espírito Para que ele Me restaure Para que ele Me fortaleça Para que ele Me faça Esse vaso novo E vai clamando Meu irmão Vai falando com o Senhor Senhor Vem Senhor No meio de nós Vem na minha vida Na minha casa Restaura Senhor Jesus A minha vida A minha família Restaura O meu sim Senhor No meu servir Reforça Senhor Jesus Todas as minhas forças Solidifica Minha fé Senhor Vem Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo De Deus Vem 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 Porque olari Vem 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 La bachanta, la marieira, la canta, la marieira, la lá. Para que venha, para que entre o rei. Porque lindo és, Senhor Jesus. E glória, glória, eu te dou, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. E vai rogando e vai clamando ao poder do Espírito. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. E vai acalmando teu coração, meu irmão e minha irmã. Para que o Senhor possa falar contigo. Para que tu possa sentir o poder do Senhor na tua vida nessa noite. O toque suave do Senhor. Eu sei que muitos o Senhor o tocou. Eu sei também que muitos de vocês o Senhor vos falou algo. Pois meu irmão, minha irmã, tu me posse daquilo que tu sentiste a este momento. Em que tu paraste para escutar o Senhor, para sentir o Senhor. Porque nessa noite Ele quer te fazer novo. Ele quer te reconstruir. A visão que o Senhor me dava era de cacos sendo reconstruídos. Era como se um vaso fosse colado pecinhas por pecinhas para ele ser reestruturado. Reestruturado. Meu irmão e minha irmã, tu me posse. Porque o Senhor está reestruturando a tua vida. Ele está reestruturando a tua história. Para a honra e glória do Senhor. Tu vais continuar a louvar, dizendo, para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Mas você vai clamar nesse momento, vai louvar ao Senhor com toda a tua ousadia. Com todo o teu amor que Ele aqui vos depositou nesta noite. E vai fazendo esse encontro com Ele. Vai abrindo cada vez mais o teu coração e a tua vida para Ele. Para que Ele possa realmente reconstruí-lo. Para que Ele possa realmente fazer este vaso novo. Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. 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 E que nesse momento, o Senhor possa conduzir o Filho que vai proclamar a palavra dEle no meio de nós nessa noite. Nós possamos todos estar estendendo as nossas mãos a este irmão, a este irmão, a este Filho bendito do Senhor. Para que Ele possa receber todas as nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Jesus seja louvado. Amém. Glórias e louvores a Ti, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo. A paz de Jesus e o amor de Maria no coração de cada um de vocês. Meu nome é José Carlos. Sou casado com a Neide, que muitos de vocês conhecem. Atualmente, nós estamos residindo aqui na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo. E aqui nós participamos da paróquia Santa Riva de Cássia. É aqui próximo de casa. Queridos, é uma honra para mim pregar a palavra de Deus. É uma honra dupla pregar a palavra de Deus para pessoas tão queridas como vocês. É uma honra pregar a palavra de Deus mais uma vez para os grupos de oração. Anjo da Guarda, Anjos de Resgate e Maria de Nazaré. Queridos, diz a palavra de Deus que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que Deus quer somente o nosso bem. E por isso, está a todo momento, e de diversos modos, nos convidando e nos exortando a apropriar da salvação que Ele nos oferece. Que nos oferece através de Jesus, o Seu Filho que veio ao mundo, para nos salvar. De que maneira? Tendo fé em Deus e nos convertendo para Ele. Ora, não basta ter fé para apropriar da salvação. Não. É um elemento fundamental, porém não é sozinho o suficiente. Fé significa crer em Deus, acreditar em Deus, acreditar que Deus existe. E conversão significa caminhar com Deus. A partir do momento que eu tenho um encontro com Deus, eu devo também caminhar com Ele. Então, a fé e a conversão devem estar juntos. E o tema de hoje da pregação é O Senhor quer fazer de ti um vaso novo. E nós vamos fundamentar essa pregação em dois pequenos textos da palavra. Um que está no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 6. E o outro que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 14, versículo 17 a 24. Porém, neste momento, nós vamos tomar aqui o livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 18. Na Bíblia da Ave Maria, está na página 1060. Para quem tem outras traduções, possivelmente esteja em páginas diferentes. Convido você a tomar a palavra e a acompanhar comigo. Diz a palavra. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos. Vai e desce a casa do oleiro e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então a casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no trono, do torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro a sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz este oleiro? Oráculo do Senhor. O que é argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas. Casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, o povo de Israel estava, naquele tempo, afastado dos caminhos do Senhor. Embora tratava-se de povo, do povo escolhido, e povo que dizia ter fé, naquele momento da história estava vivendo como os pagãos, ou seja, como aquelas pessoas que não tinham fé. Fazendo, realizando as práticas dos pagãos, como idolatria, como tantas outras práticas que eram próprias dos pagãos. Então Deus, por meio do profeta Jeremias, assim como fez também por meio de outros profetas, propõe ao povo a ajudá-lo, e usa a figura do oleiro, oleiro que molda o barro e faz vasos perfeitos e bonitos. Assim Deus também propõe, através de Jeremias, a fazer de cada uma das pessoas, do povo de Israel, a se tornar um vaso novo. Ou seja, a mudar de vida, a ter uma vida nova, a viver de acordo, em conformidade, com a fé que professava. Trazendo esta mesma exortação, esta mesma proposta do Senhor para o Novo Testamento, nós vamos lá então, agora, na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 17 seguintes, que diz assim, através do apóstolo Paulo, Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Tenha o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração, mantém-nos afastados da vida de Deus. Vós, indolentes, entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, e aí Deus está falando para nós, nós, né? Não foi para isso que vos tornaste discípulos de Cristo, se é que o ouviste e dele aprendeste como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, através do apóstolo Paulo, Deus está convidando e exortando a cada um de nós que nos tornamos discípulos de Cristo a vivermos também em conformidade com a fé que professamos e a abandonarmos qualquer tipo de prática que seja incoerente com essa fé. Irmãos, o apóstolo Paulo sabia, e nós também sabemos e devemos saber, que em nossa caminhada de vida cristã, cada um no seu processo de conversão se depara com uma realidade contraditória dentro de si. Ou seja, uma batalha espiritual entre duas forças opostas. Uma induzindo para o mal, para o pecado, e a outra para o bem, para a graça, para a santidade. A essas forças contraditórias, Paulo chamou de homem velho e homem novo. Lá no Antigo Testamento, Deus propõe as pessoas que se tornassem vasos novos, segundo a vontade de Deus. Aqui, homens novos, mulheres novas, segundo a vontade de Deus e em conformidade com aquilo que professamos, ou seja, a fé em Jesus Cristo, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mas como funciona? Quando nasceu o homem novo e o homem velho? Ou o homem velho e o homem novo em nossas vidas? Bom, o homem velho nasceu quando fomos concebidos no ventre materno. Ou seja, quando eu fui concebido, quando você foi concebido no ventre de sua mãe, lá já nasceu o homem velho. Tá? O homem velho já nasceu com aquela herança do pecado original. Cometido, pecado original cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, tais como orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja, ciúme, preguiça, egoísmo, ressentimento, ódio, rancor e tantos outros. Quem já não percebeu isso em si mesmo? Eu já percebi. E você? Se você não percebeu, levanta a mão que eu quero te dar um prego. No Salmo 50, o salmista diz lá no versículo 7, Assim, Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Então, cada um de nós já nasceu com essa culpa original. Já nascemos com esse ranço do homem velho. E nós devemos lutar contra ele. E quando nasceu o homem novo? O homem novo nasceu quando eu fui batizado, quando você foi batizado. No meu santo batismo, no seu santo batismo, nasceu o homem novo. O homem novo para uma vida nova. E ele cresceu nas práticas espirituais, na participação da igreja, nos sacramentos que nós vivenciamos. Então, aí cresceu esse homem novo, diferentemente daquele homem velho. Mas, em que pese o batismo, esses dois homens, ou essas duas mulheres, o homem novo e o homem velho, ou o homem velho e o homem novo, continua dentro de nós. Continua dentro de mim e dentro de você. Cada um vive essa batalha espiritual a cada dia. Mas como e o que fazer? Depende da disposição e atitude de cada um de nós. Dizer quem é que vai tomar a direção da minha vida ou da sua vida. Se o homem velho, corrompido pelo pecado, ou seja aquele vaso torto e quebrado, ou se o homem novo, vaso novo, imagem e semelhança de Deus. Quando eu fui batizado, Deus já me encheu da sua graça para que eu pudesse combater essas más inclinações do homem velho em minha vida. Deus, quando você foi batizado, ou batizada, Deus te deu a graça suficiente para você também combater o homem velho e a mulher velha dentro de você. Pois bem, nós presenciamos agora recentemente, muito recentemente, é uma estiagem muito grande no Brasil inteiro, especialmente aí no Centro-Oeste. e essa estiagem, essa seca muito longa, provocou muitas queimadas. E as queimadas, elas, o que elas fazem? O que elas fizeram? Queimaram a vegetação, as vegetações, os animais, destruíram um monte de coisa, quase tudo, o que havia por onde elas passaram. A estiagem espiritual, a seca espiritual em nossas vidas também, pode provocar danos, pode facilitar a vitória desse homem velho que está dentro de nós. O distanciamento das coisas de Deus, a pouca oração na nossa vida, a pouca meditação da palavra, ou a pouca ou a nenhuma meditação da palavra de Deus em nossa vida, também pode favorecer a entrada do pecado e a vitória do homem velho em nossa vida. E por conseguinte, a desfiguração da nossa natureza humana e divina, porque nós somos humanos e divinos. Mas, queridos irmãos, quando permitimos que o homem novo reassuma a direção da nossa vida, é semelhante a chuva que caiu, a chuva boa que estão caindo agora, chuvas boas que estão caindo agora para o Brasil afora, e apagando as queimadas, e a vegetação já começa novamente, a brotar, começar a brotar, e a vida começa a renascer. Semelhantemente, quando nós decidimos, tomamos a decisão de que o homem novo reassuma a direção da nossa vida, é como essa chuva boa que cai. Volta a alegria dos filhos de Deus. Volta a alegria da salvação oferecida por Deus em nossas vidas. e Deus quer, o Senhor quer fazer de mim e de você, hoje, neste momento, um vaso novo e um homem novo, um vaso novo e uma mulher nova, regando-nos com a água viva do Espírito Santo. Para isso, basta que você acolha a proposta de Deus. Basta que eu acolha a proposta de Deus. Porque Deus promete a palavra, e Deus não mente. Então, retornando e retomando aqui um trechinho do livro do profeta Jeremias. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? O que é a argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas casa de Israel. E na carta aos Efésios, Deus volta a falar, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado em imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Queridos, qual é a sua decisão? Deixar que Deus realize uma obra nova em sua vida? Deixar que Deus derrame a água do teu Espírito Santo em sua vida e faça de você uma pessoa nova, renovada pelo Espírito de Deus? Ou de continuar deixando que o homem velho seja vitorioso em sua vida? Tenho certeza que a sua resposta é eu quero que o homem velho, que o homem novo, que a mulher nova, assuma a direção da minha vida. Se a sua resposta é sim, e eu acredito que seja sim, porque você é muito inteligente. E se você não fosse dizer sim, você não estaria aqui ouvindo esta pregação. Peço que você feche os seus olhos um pouquinho. Baixe um pouquinho a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Se você não quiser orar comigo, não tem problema. Ore do teu jeito, mas não deixe de orar. Aproveite este momento e tome posse da palavra de Deus, porque Deus quer fazer uma obra nova em tua vida. Deus quer fazer de ti um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova. Então reze. Ore comigo. Jesus, pela autoridade que recebeste de Deus Pai e pelo poder do teu sangue redentor derramado na cruz, eu expulso agora de mim e da minha família também, Senhor, todo mal. Em teu nome, eu corto e desligo definitivamente do meu corpo, da minha mente e da minha alma todos os laços negativos que ainda me prendem às lembranças, traumas, mágoas, vícios e acontecimentos dolorosos do passado. Com muita fé eu clamo, Jesus, derrama sobre mim minha casa a plenitude do teu Espírito Santo com a mesma força que o derramastes em Pentecostes sobre os teus apóstolos reunidos com tua mãe no cenário. Como eles, eu também me abro e me abandono. A ação deste hóspede adorável e divino. Jesus, continua clamando pelo nome de Jesus. Renova em nossos dias teus milagres para que eu possa ver a força da tua misericórdia. Abra o meu coração para sentir a tua presença. Abre a minha mente para que compreender a tua palavra, que eu tome posse da tua palavra, que eu seja um homem novo, uma mulher nova a partir de hoje. inunda a minha alma com a ação do teu Espírito Santo. Assim como a chuva que cai sobre a natureza e a natureza torna a reviver, eu também quero reviver, Senhor, com a água viva do teu Espírito Santo em minha vida. Deste momento em diante para sempre, Jesus, seja o teu Espírito consolador, a fortaleza de mim a fraqueza diante das dificuldades deste mundo. Seja o teu Espírito intercessor um amor puro e verdadeiro em todos os meus relacionamentos. Seja o teu Espírito santificador, o guia e protetor dos meus passos em direção futuro glorioso que hoje me oferece. Seja o teu Espírito criador, o autor de todo louvor que sai dos meus lados para se unir ao coro dos que te adoram e testemunham. Quero ouvir a sua glória, Jesus. Estou vendo a sua glória, Jesus. Amém. Meus amados, um beijo no coração de todos e de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigado. nós escutamos essa palavra que o Senhor vem falar para nós. O Senhor que quer fazer de nós um vaso novo. O Senhor que quer fazer uma renovação em nosso ser, em nossas vidas. O Senhor que envia o seu Espírito Santo para nos fazer novos. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Vamos pedir ao Senhor essa graça de que sejamos renovados no seu Espírito Santo. De que sejamos mulheres e homens novos. que sejamos novas criaturas pela graça, pela ação de Deus que vem em nosso auxílio, que vem em nosso socorro. Nós queremos, Senhor, nós te pedimos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha nos refazer. Eu quero ser Jesus amado com o barco nas mãos do meio. Onde rompe minha vida faz-me de novo eu quero ser eu quero ser um vaso um vaso novo novo. Cate também, eu quero ser esse vaso novo, eu quero ser esse barro nas mãos do oleiro, como diz a palavra de Deus. Eu quero ser assim moldado pelo Senhor. eu quero ser Jesus amado Jesus amado faz-me de novo eu quero ser um vaso novo bendito 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 seja Deus, bendito seja o Senhor que nessa noite venha nos renovar, nos restaurar. nós estamos chegando ao final deste momento de oração que bom que você esteve conosco rezando até agora. Não esqueça de compartilhar com seus amigos familiares seus contatos divulga o canal de nossa paróquia também. Lembramos que quarta-feira nós temos a live ao vivo você é convidado a participar conosco ou estar conosco presente lá na igreja da Matriz de São Domingos Sábado estaremos lá em oração partidas 20 e 30 e também nas sextas-feiras nós temos esses momentos em que a gente participa em oração em nossas casas em que a gente participa acompanhando esse momento que é gravado com todo amor e carinho para cada um de nós. Deus abençoe você Deus abençoe sua família Deus abençoe toda essa sua noite Deus abençoe esse momento se você acompanha num outro momento que não agora na estreia. Bendito seja Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado nós terminamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Novo Novo Renovado O Espírito de Deus nos renovou Novo Renovado Novo Novo Renovado Se por isso eu encontrei o meu Senhor Novo Novo Quero viver Como as aves do céu O Espírito de Deus abriu em mim Não temerei Se então Se então vacilar O sistema das minhas asas Deus estará Quero viver Quando as águas do céu O Espírito de Deus abriu em mim Não temerei Se então nasci lá O sistema das minhas alças Deus estará Renovado O Espírito de Deus me renovou Novo, renovado Novo, renovado Segurança eu encontrei Meu Senhor Novo, renovado Quero aprender A amar o irmão O Senhor me ajudará Com seu amor Meu coração Ele vai preencher Vida nova do Senhor Vou receber Quero aprender A amar o irmão O Senhor me ajudará Com seu amor Meu coração Ele vai preencher Vida nova do Senhor Vou receber Novo, novo, novo Renovado O Espírito de Deus me renovou Novo, novo, renovado Novo, novo, renovado Segurança eu encontrei Meu Senhor Novo, novo, renovado Novo, novo, renovado Amém.